É aí onde entram aqueles suplementos que todas as minhas pacientes recebem quando passam na primeira consulta. E eu sempre falo, olha, por mais que você não faça tratamento, decida fazer qualquer coisa, mantenha essas vitaminas que são antioxidantes. Porque o estilo de vida também vai fazer diferença. A maneira de você se alimentar também faz diferença. Porque todos os tóxicos vão fazer com que você tenha maiores processos inflamatórios, tanto no útero, tanto pela endometriose, tanto no embrião, tanto nas mitocôndrias, diferente do que se você faz o quê? Se você tem uma alimentação com mais castanhas, com mais vegetais, com menos carboidratos, com menos glúten, provavelmente tudo isso vai ajudar a que você tenha menos processos inflamatórios no teu corpo, maiores chances de que esses embriões estejam em um ambiente ótimo, maiores chances de que a energia disso esteja tudo bem, esteja melhor. E aí alguns suplementos como coenzima Q10, que utilizamos já de rotina. Estive vendo alguns trabalhos falando de resveratrol, aquele que está no vinho tinto. Hoje já existem alguns trabalhos avaliando os ratinhos de laboratório com tratamento com resveratrol. O que eles têm? Eles têm mais mitocôndrias, mais energia, e eles vivem mais do que os coitados do ratinho que não tomaram vinho. Que não tomaram resveratrol. Brincadeira, mas é mais ou menos isto. É uma realidade do trabalho científico, só que não dava vinho para os ratinhos, né? Brincadeira, mas é uma realidade do trabalho científico, só que não dava vinho para os ratinhos, né? Brincadeira, mas é uma realidade do trabalho científico, só que não dava vinho para os ratinhos, né? Brincadeira, mas é uma realidade do trabalho científico, só que não dava vinho para os ratinhos, né? Brincadeira, mas é uma realidade do trabalho científico, só que não dava vinho para os ratinhos, né?